Ô, Clebinho, é verdade que o Patrick e o Rogério Semi racharam o maior pau no vestiário? Então, olha só, eu já elogiei o Rogério aqui várias vezes, cara, e eu particularmente gosto do Rogério, mas o negócio tá ruim, né? O negócio tá feio realmente lá no São Paulo, a relação do Rogério com os jogadores tá ruim, tá difícil. Então, é outro problema também que o São Paulo encontra, eu não sei o que vai acontecer ano que vem, se o Rogério vai permanecer e tal, mas é uma coisa que já pode ficar restito pro ano que vem, né, de um clima ruim, porque alguns jogadores vão ficar, provavelmente, tem contrato, e aí já vai ficar aquela situação meio delicada também pro ano que vem. Então, o São Paulo, o São Paulo, cara, o ano que vem pode ser um ano terrível pro São Paulo, o São Paulo vai ter que mudar muita coisa dentro do clube. O Pedro Caio Souza... Mas, eu bem, só em cima desse lance do Rogério que você falou, eu acho que vocês já devem ter ouvido aquela declaração aí, no qual a própria diretoria do São Paulo fala que não vai ter dinheiro pra poder investir, e o Rogério depois já deixa isso daí escancarado também na entrevista coletiva que ele fala depois do Belmonte. O Rogério Sene, cara, ele já tá com uma cara assim, de tipo, tô de saco cheio. Ele sabe que ele não vai ter um time melhor do que ele tem hoje, porque o São Paulo é um time hoje que briga contra as finanças pra poder manter uma folha salarial que ele já paga, e os compromissos que ele tem financeiros também, de dívidas com o jogador... O São Paulo não briga com as finanças, o São Paulo briga com o futebol. Também, não, mas, ô Benja, pra quem a gente sabe... Gente, o São Paulo é horroroso, tá muito Nutella. Ô Benja, pra que você tenha um time competitivo e um time forte dentro de campo, você precisa ter uma folha salarial aí adequada ao seu patamar financeiro e a tua realidade, irmão. O São Paulo não tem. O São Paulo hoje, Benjamin, tem uma folha altíssima com jogadores aí que não representam absolutamente nada. Jogadores comuns. E isso é má gestão. Com todo o respeito, o São Paulo tem um monte de jogadores aí de 500, 600 pau aí por mês, até mais 700 pau que não jogam nada, não resolvem. Isso daí acabou neirando, Benjamin. Como é que você vai montar um time trazendo mais reforços, sendo que você já tem um monte de refugio lá ganhando bem?